O Fernando Albuquerque perguntando o que nós tomamos. Aqui a gente toma uns Rivotris, aqui uma cartela logo de manhã. Toda! Com cereal, com leite. Pra chegar zen. No café da manhã, exatamente. É. Como é que chama? Regular o módulo da gente. Mas o Juneco tá assistindo a gente de Nova York. Nosso correspondente lá de Nova York, enquanto Donald Trump não joga ele do outro lado do muro. Ele tá aqui assistindo a gente. Aquele amado pergunta o que você acha da construção do Hospital Municipal de Alagoinhas. Notícia que a gente teve hoje, pelo que a gente pode quase chamar de canal oficial da Prefeitura, né? É. A construção pode até ser importante, pode até ser necessária pra atender a demanda de Alagoinhas e região. Mas o prefeito, ele tem que primeiro cuidar do básico. Você quer ter um carro zero, Rainer. Mas você não consegue cuidar do seu carro velho. Nem da manutenção. Os PSFs de Alagoinhas. Você que tá acompanhando agora essa live. Entra aqui no programa inteira. Compartilha o link e deixe sua opinião. Não suporto mais na moradoria.